Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez na nossa live semanal. Olá, Gavan. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, Gavan, essa nossa conversa aqui é uma conversa de terça-feira, que a gente tem aqui diretamente de Curitiba, aqui da nossa clínica, e que a gente fala a respeito de infertilidade e de medicina sexual. Então, era uma conversa que era uma conversa semanal, aí depois que a gente começou a ter uns eventos da Bens com um pouco mais de frequência, a gente acabou não conseguindo mais fazer todas as semanas, então a gente está fazendo quinzenalmente. Então, nessa conversa, a gente aborda essas questões de medicina sexual e de infertilidade masculina. Usualmente, a gente traz um grande convidado, e hoje não vai ser diferente, né? A gente tem a tua ilustre presença. E sempre no começo dessas nossas lives, eu acabo fazendo um disclaimer, dizendo que essa nossa conversa, ela é uma conversa de cunho informativo, e ela, em nada, substitui uma consulta com um médico especialista. E, introduzindo a nossa conversa de hoje, então, a gente vai ter, contar com a grata satisfação de um colega urologista lá de São Paulo, que também tem uma grande atuação no campo da andrologia e da infertilidade masculina. O nosso convidado de hoje, ele é professor associado de urologia da Faculdade de Medicina do ABC, e urologista do Grupo de Medicina Sexual e Reprodutiva dessa mesma faculdade. E também é coordenador da andrologia do Instituto Ideia Fértil, que é um dos maiores centros de reprodução assistida do nosso país. Também é urologista titular da Sociedade Brasileira de Urologia, sociedade a qual participa do Grupo de Andrologia, que coordena o setor da infertilidade masculina. Doutor Marcelo Machado Garba. Marcelo, seja muito bem-vindo ao AndroCenter com Vida. E aí, nesse começo, eu sempre deixo um espaço para que o nosso convidado se apresente, para aquelas pessoas que ainda não conhecem, e ficar conhecendo um pouquinho mais a respeito de você. Obrigado, Gustavo. É um prazer estar aqui com você, esse trabalho que você tem desenvolvido aqui das lives. Eu acho que a pandemia trouxe vários problemas para a gente, mas um desses foi aproximar a interatividade e essa diminuição da distância. Nós estamos em Curitiba ou em São Paulo, e a gente conseguindo conversar, fazer um bate-papo gostoso sobre o tema. Bom, como o Gustavo já falou, ele já me apresentou muito bem. Agradecer mais uma vez o convite. Eu sou urologista formado há mais de 15 anos, há 16 anos, há 16 anos no Ideia Fértil e na faculdade lá de Ministério do ABC, que caminharam juntos. Praticamente, comecei logo no começo da história lá do Ideia Fértil, quando ainda era um projeto bem pequeno. E hoje, como o Gustavo disse, eu tenho, depois de 16 anos nessa luta toda, hoje a gente é considerado o maior centro de reprodução assistida da América Latina. E eu, que comecei lá sozinho, hoje eu já tenho comigo cinco urologistas no time, para a gente conseguir dar conta de tudo. Temos dois felos todo ano, e é um prazer enorme estar desenvolvendo a infertilidade no Brasil, ajudando outros grandes nomes que nós temos. E o Gustavo, parabenizá-lo também pelo trabalho que tem feito aí em Curitiba, que eu tenho certeza que só a nossa união faz a força. E eu acho que é isso que a gente precisa mostrar para todo mundo, o quanto o homem também faz parte do tratamento do casal infertil. É, e eu tive a grata satisfação de, em 2019, passar, acho que foi uns 10 dias que eu passei com vocês aí na Faculdade de Medicina do ABC, porque eu trabalho aqui no Hospital de Clínicas da Federal do Paraná, a gente coordena aqui a questão da infertilidade masculina, e a gente gosta, e a gente, eu sempre tive uma vontade muito grande de conhecer como que era o Ideia Fértil, para ver se a gente conseguia trazer algumas ideias de lá e tal. E eu tive o prazer de conhecer, é um serviço muito bem organizado, é uma quantidade enorme de tratamentos que se fazem, apesar de ser uma quantidade enorme de tratamentos, é tudo muito bem organizado, tudo muito bem padronizado, e realmente é um serviço de excelência. Boa parte dessa excelência é graças ao nosso convidado hoje aqui, o Dr. Marcelo. Bom, Marcelo, mas a gente veio falar a respeito um pouquinho hoje de infertilidade, e o nosso tema da nossa conversa de hoje vai ser seleção de gametas e embriões, quando, como e as implicações éticas do tema. Sempre no começo da nossa live, eu gosto de contextualizar o tema, explicando qual foi a nossa motivação de falar a respeito desse assunto. Então, a medicina reprodutiva, ela é um dos campos da medicina que mais evoluiu nessas últimas décadas. Casais estéreos até a década de 80 e 90 do último século, hoje em dia, têm enormes chances de conseguir atingir o sonho da paternidade e da maternidade. Entretanto, a infertilidade é, por vezes, um modo de seleção natural, pelo qual a natureza impede que alguns indivíduos com má qualidade de vida ou, então, com determinadas doenças genéticas, eles consigam se reproduzir. E com o advento das técnicas de reprodução assistida, em especial da fertilização in vitro, essa defesa natural, entre aspas, ela é transpassada e pode fazer com que originemos embriões com problemas genéticos. Também a seleção de melhores gametas pode trazer embriões de melhor qualidade, e aumentar as chances de gestação e ter bebê nascido e vivo em casa, que é o que mais importa. Mas todo esse controle sobre a genética da fertilidade traz também questões éticas, do que é ético e o que não é ético fazer nessa área da medicina. Isso porque a tentativa da eugenia e do controle racial já causou catástrofes na história da humanidade. E para falar a respeito, então, da infertilidade masculina, da investigação dos fatores masculinos, que podem levar às piores chances de gestação, às doenças genéticas, seleções de gametas e também de seleção de embriões, trouxemos aqui o doutor Marcelo Gava nessa nossa conversa de hoje. Marcelo, nem todos os que estão aqui nos acompanhando sabem o conceito da infertilidade. Você pode nos explicar para a nossa audiência quando é que consideramos o casal como sendo um casal infértil? Com certeza, Gustavo. Então, um casal é considerado infértil quando ele está tentando engravidar mais de um ano sem sucesso. Isso hoje tem um conceito especial que para mulheres com menos de 35 você pode esperar um ano a tentativa do casal conseguir engravidar e para as mulheres com mais de 35 anos, seis meses. Isso porque isso já é um conceito bem estabelecido que as mulheres após os 35 anos a dificuldade para engravidar é muito maior e aumentam os riscos de uma prólea com problemas genéticos devido à idade da mulher. E com os homens isso também parece acontecer. Aí já é 45 anos, a gente já começa a ter problemas, já está bem estudado uma caída na qualidade do sêmen, do homem, dos espermatozoides, e que também isso pode trazer o maior risco de problemas genéticos para a prólea. E as causas masculinas de infertilidades, elas são muito frequentes? Porque historicamente a infertilidade já sempre foi muito mais associada à mulher do que ao homem. Não faz muito tempo que o homem ganhou toda essa importância da investigação da infertilidade. Mas boa parte dos fatores de infertilidade são devidos aos fatores masculinos, né Marcelo? Sim, a gente hoje sabe que aí 40, 50% causas, os homens estão envolvidos, né? E até cerca de 30% aí é exclusivo problema masculino. Isso com certeza, Gustavo, quando a gente tinha menor conhecimento aí, médico, vamos dizer assim, a questão é cultural, né? O problema sempre foi da mulher. Então, não adianta. A nossa sociedade é uma sociedade machista mesmo e que agora, nos últimos 30, 40 anos, é que começou a aprimorar essa questão de identificar as causas de infertilidade do homem e cada dia mais a importância da gente estar investigando o homem ao mesmo momento que começa a investigar a mulher, né? Não tem mais essa. Vamos ver se a culpa é da mulher. Ah, se não achou nada, agora nós vamos investigar o homem, né? Hoje a gente já sabe que essa investigação tem que ser feita ao mesmo tempo e é muito importante. Sem dúvida nenhuma. Simultaneamente iniciar essa investigação. E de que maneira que o homem pode contribuir com essa infertilidade, Marcelo? Então, é um vasto número grande de causas de infertilidade. A principal causa de infertilidade no homem é, sem dúvida nenhuma, a varicocele. Cerca de 30% das causas de infertilidade no homem é varicocele. Para o nosso público mais leigo, varicocele são as varizes no escroto, na região dos testículos ali. E isso pode afetar muito a fertilidade, né? O testículo é onde é produzido os espermatozoides, o órgão onde são produzidos os espermatozoides e ele é bastante sensível. Temperatura, trauma, infecção, que são outras causas que levam à infertilidade masculina também. E todos esses fatores aí, para a gente tocar aí num ponto importante aí do nosso bate-papo, é que essas alterações, elas podem não só alterar a quantidade de espermatozoide, ou o que a gente é bem padronizado já há muito tempo, né? A quantidade de espermatozoide, a movimentação dos espermatozoides, a forma do espermatozoide. Hoje a gente sabe bem que todas essas alterações, elas levam a problemas intrínsecos dentro do espermatozoide, que é o que a gente consegue medir o dano interno da carga genética, que é o que a gente chama de fragmentação de DNA. Que essas alterações, que até uns 10 anos, 15 anos, isso cada dia a mais vem ganhando espaço, a gente hoje já consegue detectar com algum exame específico para ver isso. E isso justifica, muitas vezes, problemas que são decorrentes do homem, decorrentes da nossa fertilidade. É, justamente. Então, o homem vai contribuir com a infertilidade, com os seus espermatozoides de uma qualidade ruim. E esses espermatozoides, eles podem ter uma qualidade ruim por problemas genéticos, problemas ambientais ou problemas decorrentes da vida desse homem. Ou então até de problemas de algumas doenças que podem surgir no homem com o passar do tempo. E o Marcelo muito bem colocou aí que a principal causa da infertilidade masculina é a varicocele. Então, a principal causa identificável é a varicocele. E a gente fica realmente muito feliz quando a gente está diante de um homem infertil, a gente faz uma investigação e a gente acha a varicocele. Porque quando uma varicocele é clinicamente significativa, a gente vai poder ajudar muito esse casal infertil com a correção dessa varicocele. A causa que a gente consegue ajudar, né? A gente consegue ajudar definitivamente. A importância disso e hoje já está comprovado que a correção da varicocele ela vai melhorar na fragmentação de DNA, ela vai melhorar na qualidade do sêmen, ela aumenta a chance de gravidez em casa e melhora também nos casos de necessidade de tratamento de fertilização in vitro, né? de tratamento nesse lado. Até do último guideline da Associação Europeia de Urologia que saiu agora nos últimos nos últimos meses aí, então um aumento de 2,6 até 4 vezes a chance de gestação em casa e aumentando 70% a chance do sucesso na fertilização, né? Então, sem dúvida, a correção da varicocele traz um benefício enorme. Partindo para a seara genética, Marcelo, os homens inferteis eles têm uma maior chance de apresentar doenças genéticas? Ah, sim, sem dúvida, né? Isso aí a gente tem, vamos dizer assim, maior a infertilidade, quando eu quero dizer maior a infertilidade, é mais grave. Mais tempo, né? Quanto mais grave, assim, a menor quantidade de espermatozoide, maior essa chance. quando a gente vai avaliar a fertilidade do homem, a gente tem níveis diferentes de fertilidade. A pior delas, ou a pior, que eu quero dizer, de prognóstico, né? De chance de conseguir com que esse indivíduo seja pai, é quando não tem nenhum espermatozoide, né? E nesses pacientes a gente tem até 15%, 20% de causas genéticas. Quando a gente tem uma concentração muito baixa de espermatozoide, aí menos do que um quinto do que seria o normal, vamos dizer, o que a gente tem de parâmetro de normalidade, isso em número são 5 milhões de espermatozoides, a gente tem uma chance aí de que 10, 15% de causas genéticas diagnosticáveis, né? E existe também uma causa genética diagnosticável que é o indivíduo, o homem, ele está carregando um gene da fibrose cística. É uma causa genética também, mas ele causa a interrupção do trajeto do espermatozoide, da saída do espermatozoide. O prognóstico dele é melhor, mas é uma causa genética direta e que sempre a gente tem que se preocupar. Por quê? Porque essa causa genética pode ser levada para os filhos aí. Hoje a gente está, então, a gente se propôs a falar a respeito de selecionar melhores gametas e selecionar melhores embriões, para a questão da fertilidade do modo geral. Antes de a gente falar em reprodução assistida, como que a gente pode melhorar os gametas masculinos de forma clínica? O que a gente pode fazer para o paciente ter uma melhora dos seus espermatozoides e desse modo tentar ter uma maior facilidade em ter uma gestação natural? A primeira causa é o que a gente já comentou um pouco aí, é a correção da varicocele, que o homem com a varicocele clínica diagnosticada, ele deve tratar antes de fazer qualquer outro tratamento. Então, com isso, a gente melhora o sêmen, melhora, diminui a fragmentação de DNA. É importantíssimo a gente falar nesse assunto. Outra coisa que interfere bastante é a nossa qualidade de vida atual. Uma coisa que já está também demonstrada aí na literatura, a poluição, o estresse existente hoje tem diminuído a fertilidade da população como um todo, tanto da mulher quanto do homem. E isso está interferindo, os estudos mais recentes mostram que, assim, os homens há 20 anos atrás, eles tinham uma concentração de espermatozoides muito maiores do que tem hoje em dia. Então, isso tem impacto diretamente na fertilidade do homem. Pensando em qualidade de vida, que pode trazer um benefício, a gente não pode esquecer do tabagismo, fazer uma atividade física regular, obesidade, a obesidade hoje interfere, o aumento de gordura corporal modifica um pouco a produção hormonal do homem, ela pode modificar, ela aumenta a gordura localizada na região escrotal, pode aumentar a temperatura do testículo, então, são fatores hoje que a gente sabe que essas alterações, tabagismo, alimentação adequada, tentar diminuir o contato com poluição, a gente sabe que é o que eu falo, então, doutor, o que eu posso fazer? Às vezes eles perguntam, eu falei, olha, não dá para eu falar para você que você tem que ir para o meio do campo, esquecer os seus problemas de dinheiro, de família, só comer produto natural e ficar sem nenhuma preocupação, seria o ideal. Talvez isso não é factível hoje em dia, tem que tentar se virar com o que a gente tem. Lógico, mas se a gente consegue melhorar o pouco que a gente conseguiria melhorar, sem dúvida nenhuma isso vai trazer benefício para esse casal que vai estar tentando de alguma forma engravidar. Falar também a respeito da maconha, maconha é muito prejudicial para a produção dos espermatozoides e todos os outros tipos de tabagismos, por exemplo, um fumo eventual de narguilha, por exemplo, o narguilha tem uma quantidade enorme de toxina, então a pessoa às vezes, fumou o narguilha, achou que o narguilha não tem problema, é esporádico, mas a quantidade de toxina que tem, inclusive por não ter um filtro, não ter nada, toda aquela poluição, toda aquela fumaça vai direto para o pulmão da pessoa e vai ser absorvida e lá tem uma quantidade enorme de agentes nocivos para a dermatologia. Sem dúvida, todo excesso, todo uso abusivo de substância qualquer que seja, álcool em excesso, tabagismo em excesso, são prejudiciais à qualidade do sêmen. A maconha é uma das drogas e uma das substâncias, vamos dizer assim, que não existe dúvidas do seu efeito na qualidade do sêmen. O indivíduo que consegue parar aí um mês, três meses o uso, é assim, a qualidade do sêmen dele muda da água para o vinho, entendeu? Ela realmente é muito, a gente consegue ser muito mais incisivo com o paciente com isso do que o cigarro, por exemplo. Porque o cigarro de nicotina mais consumido aí, a gente não conseguiu essa comprovação do efeito direto. Assim, a gente tem essa comprovação, mas assim, se você parar de fumar, você muitas vezes não consegue detectar isso. Até porque todo mundo tem um vizinho, um primo, um amigo, um tio que fuma para muito e que consegue ter filho, entendeu? A grande maioria. Mas a gente sabe que essas mudanças de hábito são benéficas para esses pacientes. É. E voltando àquela nossa conversa dos problemas genéticos, quais pacientes que, quais alterações seminais ou quais pacientes que merecem uma investigação genética na investigação dentro da infertilidade, Marcelo? Então, são principais, hoje, a gente tem dois, eu não vou entrar nesses detalhes de quais exames a gente precisa fazer, mas a gente tem classicamente dois exames que a gente faz coletados por sangue, né, que os laboratórios hoje, na grande maioria, realizam esses exames para a gente ter uma ideia, assim, temporal, quando eu comecei a fazer, né, infertilidade, a tratar de infertilidade, para a gente conseguir um laboratório, mesmo aqui em São Paulo, que fizesse esses exames, não era fácil, né, não tinha cobertura de plano de saúde, mas hoje em dia, a coisa já está mais fácil, o acesso a esses exames já é fácil, hoje, qualquer laboratório de análise clínica, já tem algum esquema aí, se ele não... Então, esses dois exames, a gente solicita para pacientes com uma infertilidade mais acentuada, né, quando a gente tem menos que 5 milhões de espermatozoides, e para os pacientes que têm, e para os pacientes que têm ausência total de espermatozoides, né, que é o que a gente tem a maior chance de fazer o diagnóstico de problemas genéticos. E um caso específico são os pacientes em que a gente suspeita e faz a... essa suspeita se torna mais real quando a gente vai examinar, isso é outra coisa importante, né, que a gente não pode deixar passar o exame físico dos pacientes, e isso, ninguém melhor do que um urologista para examinar um paciente com infertilidade, quando a gente não consegue palpar um ducto, aí a gente faz uma pesquisa específica para esses pacientes, que é a pesquisa aí da presença aí de uma mutação de fibrose cística. Tá certo. Então, justamente porque essas alterações genéticas são muito mais frequentes na população masculina, especialmente nessa população masculina que tem essa quantidade muito baixa de produção seminal, que a gente acaba pedindo esses exames quando a gente está na investigação da infertilidade, né, Marcelo? É... Me diga uma coisa, nos casos de abortamento de repetição, né, também pode motivar a gente a fazer algum estudo adicional do fator masculino de infertilidade? Isso é um outro assunto que vem ganhando bastante evidências, né, hoje atualmente, que às vezes o homem tem um espermograma normal, né, o espermograma é o exame que traz o registro da sua fertilidade, né, se você tem uma alteração importante, tem um espermograma normal, né, e o casal não consegue engravidar, quando começa a ter um problema de abortamento de repetição, aí mais do que nunca o exame de fragmentação de DNA está recomendado, porque o problema pode estar aí, eu posso ter uma quantidade muito excelente de espermatozoide, uma qualidade excelente, mas que eu preciso desse exame específico, que é a pesquisa de fragmentação de DNA espermática, né, que vai trazer um dado para a gente, se a gente tem muita alteração dessa carga genética, essa qualidade da carga genética nos espermatozoides, ela vai refletir na questão de abortamento, de infertilidade, então, é nesse momento esse tipo de casal está altamente recomendado que a gente faça essa pesquisa. Legal, e no laboratório existe alguma forma, alguma maneira de a gente tentar selecionar espermatozoides de uma qualidade um pouco melhor para originar o embrião de uma qualidade genética melhor e aumentar a chance de gestação? Então, isso aí que o Gustavo está perguntando é uma coisa importante, antigamente, quando, vou falar um pouquinho aí de história, quando o ICSI, veio o ICSI, o ICSI, para quem não sabe, o ICSI é a injeção de um espermatozoide num óvulo, o homem produz 50, 100 milhões de espermatozoides para conseguir engravidar a parceira com um espermatozoide só e um óvulo, a mulher tem um óvulo por mês e o homem produz 100, 150 milhões a cada 2, 3 dias de espermatozoide. Então, olha o poder da mulher que ela tem sobre a gente. E isso, então, quando veio essa técnica de você pegar um espermatozoide em um óvulo e fazer no laboratório o que a gente conhece de bebê, de proveta, acabaram-se os problemas da fertilidade masculina. Não precisar de um só é o que basta para a gente, né? O cidadão ali tem 100 milhões? Ah, se ele tiver meia dúzia também está ótimo. Eu vou te dizer, quem tem meia dúzia é o que tem, é o que a gente tem para usar e a gente altamente recomenda que se usa esse espermatozoide. Agora, com o tempo se percebeu, por que o Gustavo me fez essa pergunta? Com o tempo se percebeu que o negócio não era bem assim. Que a qualidade desse único espermatozoide que o laboratório vai ter para escolher tem que ser o espermatozoide. Quanto melhor o resultado, né? Então tem que ser o espermatozoide, né, Marcelo? Exatamente. Passou de ser um para o espermatozoide. Perfeita a colocação aí, Gustavo. E aí, com isso, é o treinamento do embriologista, assim, um dos grandes problemas da questão da gente fazer a pesquisa de fragmentação de DNA era o seguinte, né, ah, legal, ah, está alterada a minha fragmentação de DNA. Isso é um desafio para a gente, urologista, quando a gente tem esses pacientes. Existem algumas alternativas para a gente tentar melhorar essa qualidade desse seme, né, mas não deixa de ser um desafio, porque quando você leva isso para a fertilização in vitro, para o ICSI, o embriologista, ele não consegue saber qual é o espermatozoide, né, o espermatozoide certo para isso. Então, é, e isso, e o que que isso ajuda? O treinamento do embriologista, ele reconhece quanto mais bonito, aí vamos se dizer, quanto mais bonito é o espermatozoide, a gente sabe que ele é melhor. E o mais bonito, na verdade, é assim, a forma está regular, isso eles têm toda uma técnica de laboratório para ver essa qualidade seminal, né, a movimentação do espermatozoide, é, são, tudo isso. E existem hoje algumas técnicas de se conseguir tentar separar o joio do trigo, vamos dizer assim. Uma dessas técnicas é a placa de Zaymott, por exemplo, né, ainda não se tem uma 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 confirmação científica, aí, vamos se dizer, né, que isso realmente vai melhorar, vão melhorar os resultados de fertilização, mas é uma arma que a gente tem de laboratório que pode ser utilizada, né. Tem o PIXI, que é uma outra técnica onde eles vão tentar selecionar alguns espermatozoides melhores, já foi estentada o INSE, né, o INSE lá de uma magnificação maior. Super X, né. Super X, isso. Que também não tem, assim, ainda não conseguiu comprovar cientificamente essa melhora, né, desse tratamento. Então, são coisas que a gente está em busca de como selecionar melhor esse espermatozoide, né. Uma outra coisa que ainda, hoje em dia, tem ganhado espaço e a gente não pode deixar de falar, é que para alguns casos selecionados, a gente buscar espermatozoide diretamente no testículo. Por quê? Porque esse espermatozoide no testículo é onde ele está sendo produzido. Até ele caminhar, né, até ele sair do testículo, caminhar por todo o trajeto reprodutor, até ele ser ejaculado, ele sofre coisas boas e coisas ruins, né, ele ganha mais motilidade, ele fica mais maduro, né, só que também ele pode receber injúrias aí do nosso próprio sistema reprodutor, né, infecção, o aumento da temperatura, tudo isso, e é o que leva ao aumento da fragmentação de DNA, nesses casos. Então, em algumas alternativas, é a gente buscar o espermatozoide no testículo com esses problemas todos. Mas isso é... É que, na realidade, existem algumas pesquisas, né, Marcelo, que mostraram pra gente que os espermatozoides do testículo, eles têm uma fragmentação significativamente menor do que aqueles espermatozoides do ejaculado. Então, a gente acredita que no trajeto entre o testículo e o meio externo, né, esse espermatozoide, ele possa sofrer alguns danos do ponto de vista do meio ambiente, e isso aí possa originar espermatozoides um pouquinho piores, né. Então, todos esses processos de seleção, a gente acaba usando quando nossos processos naturais, uma melhora de vida, quando a gente corrigiu a varicocele, não melhorou, a gente parte pra essas outras alternativas, né, que são alternativas, que nem, por exemplo, esses métodos de seleção, o PIX, o próprio Alzheimer, são métodos de seleção que ainda não passaram pelo crivo do tempo, né, então são todos métodos muito modernos, né, mas a gente não sabe se a longo prazo isso realmente vai modificar a chance de nascido vivo, né, então, tudo que é muito novo a gente desconfia, as coisas que são mais antigas, que caíram realmente na ciência, e a ciência mostrou que foram eficientes, isso aí a gente usa sem nenhum tipo de problema. Agora, essas tecnologias mais novas a gente pode usar, mas sempre com o cuidado de não substituir as coisas que realmente dão certo por aquelas que a gente acha que dá certo, né. Sem dúvida, é exatamente isso, isso tá na moda, né, hoje em dia com a questão do tratamento. Não precisa corrigir a varicocele porque a gente chega lá, usa a plaquinha e tal, né, não é bem assim, né, eu acho que a gente tem que usar as coisas que tem mais evidência científica e deixar as coisas com menos evidência pra fazer só quando a gente não tem o que fazer na realidade, né. E do ponto de vista do embrião, Marcelo, quais que são as indicações da gente fazer um estudo genético entre a fertilização e a transferência? Então, a gente faz o embriãozinho, né, a partir da fertilização. Então, vai lá na mulher, pega o óvulo, vai no homem, tenta selecionar um espermatoide de melhor qualidade, faz o embriãozinho e sabe se aquele embrião, e nesse de fazer o embrião são feitos vários embriões e a gente tentar selecionar um embrião que seja um pouquinho melhor. Quais são as indicações da gente fazer essa seleção embrionária? Isso é extremamente atual, né, e isso é uma coisa que a gente vai conversar aqui hoje, pode ser daqui seis meses, tudo, algumas coisas já mudaram, porque a gente realmente tem que, que tá sendo atualizado, né, isso são tecnologias que vêm pra ajudar inclusive o casal, né, as principais indicações aí, quando, naquela investigação genética que a gente conversou, né, que é necessária pra alguns homens, tenha um tipo de investigação, um tipo de alteração genética, que é importante, porque assim, que é a translocação, né, eu tô falando aqui um palavrão, mas é nas, nos casos onde se tem translocação, a gente sabe que determinadas alterações, elas vão ter 70, 80% de chance de levar a um embrião defeituoso, né, um embrião de barra qualidade e que vai acabar em abortamento. Então, essas alterações genéticas levam a, a necessidade de fazer a pesquisa do embrião, né, outra alterações, quando se tem uma doença específica familiar, hoje a gente tá autorizado, dependendo da doença específica familiar, a fazer uma investigação específica disso quando você não quer levar essa doença pra, pro restante da família, né, nos casos específicos de infertilidade masculina, por exemplo, é uma alteração no cromossomo Y que a gente investiga naturalmente. Então, a gente sabe que se esse casal for ter um filho ou homem, ele vai nascer em fértil. Ele vai nascer em fértil e vai tá carregando isso. Então, é um dos poucos casos que, por exemplo, a gente pode, nos dias atuais, né, porque houve uma modificação aí na nossa legislação, mas a gente, eu acho que vai comentar, vamos deixar pra conversar isso um pouquinho depois, nesses casos a gente pode fazer a seleção do sexo. Pelo sexo, né. Pelo sexo nesses casos. Então, quando se tem a história de abortamentos de repetição, a gente sabe que quando se faz a investigação genética do embrião, a gente aumenta a chance de sucesso do tratamento desse paciente e diminui a angústia do casal, né, porque às vezes ele forma seis embriões bonitos e na biópsia vai encontrar que dois são perfeitos. Então, você já vai usar essa transferência só desses dois. Você não vai precisar transferir os seis, você não pode fazer isso ao mesmo tempo, você pode transferir no máximo dois embriões por vez, né, então ele vai precisar de três, três transferências, pra todo mundo entender, é quando você pega o embrião do laboratório quando você faz a fertilização in vitro e implanta no útero, coloca ele no útero pra ele implantar e desenvolver o bebê, né. Isso tudo tem um peso psicológico pro casal, essa angústia toda. Então, quando você faz essa análise genética do embrião, você melhora, porque aí você só vai transferir embriões realmente bons, entendeu, realmente perfeitos, vamos dizer assim, né, com a carga genética, ideal, né. Então, a gente sabe que com a idade materna avançada é uma indicação hoje muito utilizada pra isso, porque você diminui as chances de doenças genéticas e aumenta as chances de gravidez, mas essa mulher também com a idade mais avançada, ela diminui a chance de ter um embrião normal, que a gente chama embrião normal é um embrião euploide, né, que ele tem a sua carga genética normal. Então, as indicações são essas, quando você tem uma doença específica, né, e quando você quer melhorar a taxa de sucesso do seu tratamento, transferindo embriões considerados normais, e isso são nos pacientes com a idade materna avançada, mulheres que têm abortamento de repetição, e também nos homens que você tem a causa de infertilidade muito grave, que você não vai conseguir selecionar os espermatozoides muito bons aí. Perfeito. E como você mesmo colocou, a gente recentemente teve uma modificação na legislação que fala dos tratamentos de reprodução assistida, sendo que o nosso Conselho Federal de Medicina há alguns meses emitiu uma nova normatização, né, dizendo o que pode e o que não pode fazer nos tratamentos de reprodução assistida. Na prática, o que mudou para o laboratório, Marcelo, com essa nova resolução? Nos casos de infertilidade masculina grave aí, que a gente considera, eu acho que isso vai acabar tendo um impacto muito grande, porque hoje um laboratório ele não pode gerar mais do que oito embriões, né, então quando você tem uma qualidade seminal, ruim, né, o que eu falei, você tem um espermatozoide, você não sabe se é o espermatozoide, então você não vai poder muitas vezes oferecer o melhor tratamento para o casal. Porque eu vou estar limitado, porque vai que o embriologista consegue achar os oito espermatozoides bons que o cara tinha e vai formar oito embriões, né, se a gente falar estatisticamente, uma média de fertilização para cada óvulo que você injeta o espermatozoide, a média aí é de setenta, a cada dez, sete embriões vão ser bons, vão se desenvolver sete embriões, mas se for achado dez espermatozoides bons de verdade, dez óvulos bons de verdade, a gente vai ter dez embriões, a gente, então eu não posso ter mais do que oito embriões no laboratório, né, isso, para os casos aí de infertilidade masculina, eu acho que vai interferir diretamente aí nos resultados, vamos ver como é que as coisas vão se desenvolver. outra coisa, como o Gustavo falou no começo, a questão da eugenia, né, a questão que, aí uma coisa boa é que hoje você não pode mais selecionar o embrião pelo sexo, a não ser que você tenha uma justificativa genética para isso, né, você já pensou se toda mulher, ah, meu sonho é ter uma menina, a gente começa a nascer só meninas no mundo, né, de tratamento de fertilização. mas não ia dar certo. Sim, mas a gente ia ter outros problemas no futuro. Sim, tô brincando. Não, e a gente sabe que isso tava sendo usado de alguma forma culturalmente pra isso, né, pode gerar num futuro aí, em algumas gerações, começa a poder ter problemas, sem dúvida nenhuma. Isso a resolução agora não permite, né, então quando a gente faz essa análise genética, a não ser que tenha alguma doença relacionada ao sexo, quando se faz análise genética, ela não pode mais revelar o sexo do embrião, né, então isso, dentro aí das nossas questões aí da nossa aula de hoje, eu acho que são da nossa, do nosso bate-papo é o principal ponto. Eu acabo colocando uma caixinha de perguntas e nossos espectadores, eles têm colocado algumas perguntas bastante interessantes. eu sempre seleciono umas duas ou três e eu vou colocar as que a gente tem mais a ver aí com o nosso tema de hoje. Doutor Marcelo, meu marido nasceu sem o ducto dos espermatozoides, que eu acho que eu quis falar a respeito do ducto diferente, né. Passamos por uma consulta e vamos precisar fazer uma investigação genética. Qual o risco corremos se não fizermos essa investigação? Então isso aí é um passo a mais do que eu comentei aí com todo mundo sobre a investigação aí da genesia, né, da ausência desse ducto do deferente, que está relacionada à fibrose cística. Fibrose cística é uma doença que é autossômica recessiva. O que que é isso? Quando a gente tem aula de biologia é a doença que é o azinho-azinho. O recessivo é porque eu preciso ter os dois, né. Tem algumas doenças que é o azão-azinho. Se eu tenho um azão já tem a doença. O autossômico é recessivo é quando eu tenho o azinho-azinho. Então o que que isso quer dizer? Ele precisa ser do pai e da mãe. Quando a gente tem essa ausência desse ducto dos espermatozoides a gente sabe que esse homem provavelmente ele está carregando essa mutação. Está relacionado a isso. Em até 80% desses homens. Isso é o acaso, o número de nascidos com essa doença fibrose cística é um a cada 100 mil mais ou menos se não me engano talvez é. E isso é a seleção natural né Gustavo? É a barreira natural da doença. Então e hoje a gente consegue transpor isso porque esse homem produz espermatozoides normalmente ele só não consegue carregar o espermatozoide para sair a saída do espermatozoide por causa que ele não tem esse ducto. Se você não fizer essa doença e se você tiver essa alteração genética você tem a chance de um quarto de ter um filho com a doença. E essa doença fibrose cística a gente sabe que ela necessita de extremos cuidados. Até pouco tempo atrás as crianças com essa doença muito dificilmente chegavam aos 15 anos né aos 12 13 15 anos. hoje é uma doença muito grave exato ela traz infecções respiratórias gravíssimas né então o desenvolvimento dessa criança é uma questão de saúde mesmo então por isso que é importante vocês fazerem essa pesquisa e eu não trato esse paciente sem a pesquisa genética. É muito importante justamente para a gente poder identificar se a mulher também tem o traço da fibrose cística e se o homem e a mulher tiver o traço da fibrose cística a gente vai ter que fazer uma análise desse embrião antes de fazer a transferência porque se isso não for feito existe uma chance muito grande de nascer uma criança com fibrose cística que é uma doença extremamente grave que será um erro imperdoável se o laboratório fizer um tratamento e originar uma criança com fibrose cística sabendo-se do que deveria ter sido feito Bom, vamos para a nossa segunda pergunta Doutor, tivemos três abortamentos e o meu marido tem varicocele mas o médico disse que o espermograma é normal e com o espermograma normal não precisa corrigir a varicocele como devemos seguir daqui para frente? Esse é o típico caso que aí um exame de fragmentação de DNA é essencial porque você vai vai muito bem exatamente a gente tem a clínica é soberana os dados que a gente tem clínicos são soberanos a gente tem que ter essa evidência são três abortamentos o que a gente pode fazer por esse casal o que pode ser feito por eles é uma é operar essa varicocele se a gente tivesse alteração A gente cada vez mais vê casos assim dos pacientes procurarem a gente no modo tardio então foi lá tentou engravidar não conseguiu aí engravidou perdeu engravidou perdeu e só depois de vários insucessos eles vêm acabar procurando a gente eles acabam identificando a varicocele acaba tratando essa varicocele e boa parte das vezes acaba melhorando e às vezes até piora o paciente vai fazer uma fertilização fazer um tratamento com uma fertilização in vitro com uma varicocele às vezes tem um insucesso tem um segundo insucesso e às vezes o paciente vem a gente corrige essa varicocele daí sim consegue ter um sucesso na gestação vamos chamar o Marcelo então está sendo uma conversa bastante interessante já está chegando quase no final mas a gente tem essa pergunta ainda e aí vamos responder mais uma pergunta então eu estava comentando Marcelo o quanto é importante a gente dá mais uma vez a devida importância à questão da varicocele e nesses abortamentos de repetição então em tratamentos de fertilização que não deram certo boa parte das vezes a gente tem que melhorar essa questão do espermatozoide para ter um embrião melhor para conseguir levar essa gestação a termo sem dúvida e uma coisa bastante interessante que nem sempre a varicocele mesmo sendo um problema vai acabar alterando os parâmetros habituais do espermograma porque o espermograma a gente vê a quantidade de espermatozoides a morfologia a motilidade mas existe um fator que é o fator da qualidade do DNA do espermatozoide que a varicocele pode também alterar e essa parte da qualidade do DNA ela não é observada no espermograma habitual então nessas situações a gente acaba pedindo esse exame de fragmentação e a fragmentação quando ela está alterada ela pode indicar que a varicocele está sendo um problema nesse paciente e o nosso terceiro caso de hoje que nos mandaram uma outra pergunta bastante interessante que inclusive tem bastante a ver com uma coisa que a gente já falou também doutor então acho que é uma mulher que pergunta doutor tenho 38 anos meu marido tem 41 anos já fizemos uma fertilização e não teve sucesso podemos fazer uma avaliação embrionária antes de fazer a transferência não com certeza hoje se você tiver esse recurso disponível o recurso que eu quero dizer é de fazer a avaliação do embrião e óbvio que isso vai acarretar uma necessidade de um recurso financeiro também mas são um dos casos mais indicados para estar fazendo e vai ter aí colegas aí que não vão abrir mão de fazer isso para melhorar a sua a sua chance de gravidez tá então você vai precisar aí ter uma uma quantidade maior aí de embriões para conseguir esse embrião aí perfeito geneticamente perfeito a gente chama embrião euploide né que com certeza assim a sua expectativa vai ser já bem essa biópsia ela não trata o embrião ela vai te dizer se o que você tá o embrião formado é normal ou não então como eu falei um pouco atrás isso é é bastante acaba sendo importante para melhorar essa questão da ansiedade de você fazer uma transferência né e essa e o resultado disso né então quando você tem um embrião normal a chance de sucesso de gravidez ela aumenta muito né hoje com 38 anos lógico que você precisa fazer uma avaliação bastante específica para ver mas a sua chance de engravidar com tratamento de fertilização não é o mesmo se você tivesse 25 anos né então você tem uma chance aí de formar um embrião você tendo um embrião bom aí a sua chance de engravidar aí é aí é altíssima né 70% quando você coloca um embrião bom na sua idade o maior problema como eu falei ele não trata ele vai te informar isso antes de transferir e aí com isso aumenta suas chances de sucesso neste sentido mesmo porque uma das causas de abortamento é a alteração genética do embrião então a própria natureza por um mecanismo de defesa faz com que esse embrião geneticamente afetado esse embrião que não é o eoploide boa parte das vezes ele acaba sendo abortado do mecanismo de defesa né Marcelo exatamente e aí um embrião que não é normal ele não vai desenvolver então não adianta a gente insistir com isso legal é o que a gente sempre fala né cara quando a conversa é gostosa ela passa rápido já foi quase uma hora que a gente já está chegando na nossa reta final Marcelo sempre nesse finalzinho eu gosto de deixar um tempo aberto para o nosso convidado fazer suas considerações eventualmente falar alguma coisa que a gente não tenha abordado então queria deixar esse espaço agora para você poder dar suas considerações finais novamente aí agradecer o Gustavo o Gustavo é um grande amigo aí que como ele disse lá no começo em 2019 veio conhecer o que a gente faz aqui no Ideia Fértil é muito gratificante esse intercâmbio que eu acho que isso é eu acho que a gente aqui no Brasil a gente tem que exercer isso a mais é uma coisa que e a gente tem muita coisa boa aqui no Brasil hoje em dia a facilidade de acesso à informação é ao mesmo tempo é simultâneo no mundo inteiro isso e com certeza com essa pandemia essas informações se desdobraram foi multiplicado essa velocidade de informação de troca de conhecimento então esse convite e esse trabalho que o Gustavo vem fazendo nas mídias sociais e no Youtube é muito importante para estar comunicando a toda tanto a comunidade científica quanto aos pacientes eu acho que essa informação é muito legal e mostrar e aí vou falar um pouquinho do que a gente faz do que a gente tem feito no Ideia Fértil por que que o Gustavo veio conhecer a gente e por que 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 é gostoso essa troca aí de conhecimento porque hoje a gente no Ideia Fértil a gente faz cerca de 2.000 2.200 casos de tratamento de fertilização por ano a gente faz outro ponto que que o Gustavo já conversou aqui com todo mundo a reversão de vasectomia a gente faz cerca de 60 reversões de vasectomia por ano a gente faz recuperação nos casos graves de infertilidade masculina onde a gente tem que pegar espermatozoide no testículo ali ou no impedígimo a gente faz cerca de 150 casos ano né a gente atende mais de 4.000 consultas por ano então é é muito legal e é muito gostoso aí essa troca de informação e saber que a gente também tem centros de alta qualidade no Brasil né e eu acho que a gente desenvolver isso tudo no Brasil seja aqui no Nordeste no Sul no nosso Centro-Oeste hoje hoje é uma coisa muito prazerosa né a gente poder disseminar aí conhecimento como um todo obrigado eu tive eu tive o prazer de conhecer o Ideia Fértil realmente é um centro de é um centro de excelência que muito bem como o Marcelo muito bem colocou é o lugar da América Latina que mais faz tratamento de fertilização assistida então eles tem um know-how enorme até por isso que eu fui lá conhecer o serviço deles aí pra poder ver como é que como é que a logística tudo isso aí enfim todo esse conteúdo em breve Marcelo vai estar disponível assim como você muito bem disse no nosso canal do Youtube que é o AndroCenter Saúde Sexual Reprodutiva Masculina também vira um podcast que vai pro Spotify que é um podcast chamado AndroCast que além do Spotify tá no podcast da Google podcast da Apple e todos os links inclusive das nossas lives anteriores estão todos no link da arroba rede AndroCenter e na semana que vem a gente vai ter uma outra live também o AndroCenter convida ele vai contar com a presença da psicóloga doutora Lina Weinberg que ela é psicóloga e doutora em sexualidade e a gente vai abordar o tema da diversificação do repertório sexual como levar adiante acho que vai ser uma conversa tão incrível quanto essa de hoje tá certo pessoal Marcelo mais uma vez muito obrigado uma boa noite uma boa semana a todos e fiquem todos muito bem muito obrigado tchau abraço Marcelo tchau tchau Legenda Adriana Zanotto